Qual o primeiro passo para avaliar um agente químico para a higiene ocupacional? Você já pegou essa dúvida? Você tem essa dificuldade? Então acompanha esse vídeo aqui comigo que eu vou te mostrar esse passo a passo, tim-tim por tim-tim. O primeiro passo não é sair avaliando tudo que está presente no ambiente de trabalho. Não, 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 de jeito nenhum. Isso aqui é primordial você ter em mente. Por quê? Porque é um conceito comum que eu vejo no mercado de trabalho do higienista ocupacional, do profissional da área de saúde e segurança do trabalho, e achar que só porque tem um agente químico, ele tem um limite de exposição, ou ele tem um método de avaliação, você tem que sair medindo esse negócio por aí. Você pega documentos aí, PGRs, laudos de insalubridade, laudos para aposentadoria especial, que é o LTCAT, com um monte de agente, com um monte de medição que às vezes não faz sentido. Então o primeiro passo que eu tenho que te falar, esse é para assistir esse vídeo até o final e não sair medindo qualquer coisa que aparece no ambiente. Isso é um erro muito, mas muito, mas muito comum, tá? E o que eu vou falar aqui ao longo desse vídeo, até para você que faz laudos, laudos de insalubridade, do LTCAT e por aí vai, pode parecer também algo que vai explodir a sua cabeça, mas fique tranquilo que vai ser bom para você, vai contradizer o que muitas pessoas às vezes comentam nessa área. Então a primeira coisa que você tem que entender é para que existe uma avaliação. Fazer uma medição de um agente químico é para você corroborar, para saber se os seus sistemas de controle estão funcionando, se você tem uma exposição que você tem dúvida da magnitude desse risco e etc. Então o primeiro passo que você tem que fazer, independente se é laudo ou se é PGR, é reconhecer o risco. Isso mesmo. Você tem que reconhecer o risco. Então se você é um perito, você acha que não precisa de higiene ocupacional, você não precisa reconhecer riscos, esquece, você precisa sim, você tem que fazer reconhecimento de riscos. Até porque quando você for fazer um laudo, mesmo se você for um perito judicial, você tem que saber se aquela solicitação do reclamante é um risco que está presente ou não no ambiente de trabalho. Você vai sair medindo, você já vai pedir lá a verba para fazer medição? Já fez esse reconhecimento de risco? Então isso você tem que ter em mente. Isso tanto para as avaliações quantitativas, quanto para as qualitativas, sem sombra de dúvida. E se você trabalha com gestão, com prevenção, aí é primordial o reconhecimento de riscos. Então fica essa mensagem aqui. Reconhecimento de riscos é a etapa mais importante para trabalhar com os agentes químicos, com a higiene ocupacional. Então esse é o primeiro passo, reconhecer o risco. Como que você faz isso? Bom, como que faz esse reconhecimento de riscos? Então para isso eu precisaria te dar um curso, um curso completo. E eu tenho esse curso, que é um método a grau fácil. No método a grau fácil, são 65 horas de um curso te ensinando como você ficar completamente seguro para avaliar qualquer risco químico para a higiene ocupacional e aumentar sua renda em 50%. Dentro do método a grau fácil, por exemplo, na faixa marrom, há um módulo dedicado ao reconhecimento de riscos, em que eu passo pelas diversas ferramentas que você precisa conhecer, como inventário de produtos químicos, análise preliminar de riscos, metodologias de avaliação qualitativa, como Control Banding, VHR, PHR, etc. Está tudo lá. São 40 aulas só para te ensinar isso. Inclusive, não sei se você sabe, o método a grau fácil é o único curso de higiene ocupacional que é reconhecido pelo MEC como capacitação, curso de extensão universitária do formato de capacitação. Então o método a grau fácil é isso. Se você quiser conhecer mais sobre o método, o link está aqui na descrição desse vídeo. Mas vamos lá. Então, deixa eu te explicar um pouquinho dessas ferramentas que você precisa utilizar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é um inventário de riscos químicos. Então você vai listar todos os produtos químicos que são utilizados nesse ambiente de trabalho, com sua composição, o número CAS, a forma de uso, a descrição das atividades em que o trabalhador utiliza esse produto, a temperatura de uso, as medidas de controle que estão ali, qual que é a forma desse produto, se ele é um líquido, um sólido, uma emulsão, etc. A partir disso, você vai começar a estudar esse produto químico. E aí você vai trazer isso para uma análise preliminar de riscos. Ah, Leandro, eu preciso fazer isso tudo? Sim, isso inclusive está aqui na NR9. Na NR9 fala que você tem que fazer uma análise preliminar dos riscos antes de sair medindo essas coisas. Então, o que eu estou falando para você aqui não é coisa que saiu da caixola do Leandro, não. Na revisão da NR9, que saiu em 2021, eles mudaram ela exatamente para virar um documento de higiene ocupacional. E lá está falando que você tem que saber fazer esse negócio. O que agora, antes, não era explícito que você tinha que fazer isso. Só os profissionais que realmente entendiam de higiene ocupacional, que infelizmente eram poucos, sabiam que tinham que fazer análise preliminar de riscos, etc. Agora não. Agora ela está mandando você fazer uma análise preliminar de riscos. E aí, você sabe fazer a PRHO, análise preliminar de riscos para higiene ocupacional? Então, está aqui. Então, com a análise preliminar de riscos, você vai juntar as informações do inventário, igual eu já te falei, a descrição de uso do produto, a composição dele, as medidas de controle, a temperatura de uso. Você vai juntar isso ao tempo de exposição, a severidade, a toxicidade desses agentes químicos. Você vai fazer um estudo e chegar a uma conclusão sobre a exposição desse trabalhador. Se é uma exposição em alto risco, médio risco ou baixo risco, por exemplo. E, de acordo com essas classificações de riscos, você vai decidir se você precisa ou não analisá-lo qualitativamente ou quantitativamente. Você está me entendendo? Isso tudo está lá na NR9. Isso tudo é mais velho que andar para frente. Mas, provavelmente, você não sabia disso. Por quê? Porque é simples, né? Ninguém te ensinou. Alguém já tinha te ensinado isso antes? Não, né? Isso é comum com os alunos do método Agal Fácil. Quando eles entram lá no nosso treinamento, eles ficam assim, meu Deus do céu, eu achei a mina de ouro aqui. É por isso que eles conseguem aumentar a renda deles em pelo menos 50%, porque eles fazem coisas que a grande maioria dos profissionais do mercado não fazem. Você está compreendendo aonde que eu quero chegar? E aqui eu quero te mostrar uma matriz de decisão que você vai ter em relação a essa avaliação de riscos. Por quê? Segundo a AIA, que é a Associação Americana de Higiene Ocupacional, risco é uma multiplicação da exposição ocupacional pela severidade dos danos causados pelo agente. Então, eu posso ter um agente que é extremamente severo, tóxico, etc. Mas, se eu não tenho exposição ocupacional, o meu risco é desprezível. E eu posso ter também uma substância que tem baixíssima toxicidade. Mas, se eu tiver uma exposição muito alta, eu posso ter um risco muito alto. Isso é sempre um balanço. E essa matriz de tomada de decisão aqui, ela é muito importante para você, como engenheiro disto ocupacional, para saber se precisa ou não precisa medir, ou você pode desprezar, ou você já tem que tomar uma medida drástica para resolver o problema. Olha aqui. Então, por exemplo, quando você faz avaliação quantitativa? Por exemplo, a primeira coisa é você saber mensurar a intensidade da exposição. É isso mesmo. Se você tem uma exposição que ela é nula, então o risco é desprezível, independente da toxicidade do agente. Então, você tem que saber fazer isso qualitativamente. Como você sabe isso? Às vezes, é um processo enclausurado, por exemplo. Você tem um agente extremamente tóxico, vamos supor o asbesto ou o amianto. Você enclausura o processo, você não tem exposição do trabalhador, qual que é o risco do trabalhador? Desprezível, beleza? E aí você tem que avaliar isso qualitativamente. Eu já te dei uma dica como você faz isso aqui. Medidas de controle naquele ambiente. Se você avalia qualitativamente, por exemplo, e vê que a intensidade de exposição desse trabalhador é baixa, você vai olhar a toxicidade do agente. Se a toxicidade é baixa, o risco é baixo. Beleza. Muito provavelmente, você não precisa sequer fazer uma medição desse agente. Então, esses são alguns passos importantes. Se você tem uma exposição baixa, mas tem uma toxicidade alta, você tem que ter atenção. Pode ser que aqui está naquela zona de dúvida. Você tem que fazer uma medição desse agente químico para chegar à decisão se você precisa adotar ou não alguma medida de controle. Ficou claro? Agora, vamos para o outro lado aqui. Se você chegou que a intensidade da exposição do trabalhador é alta, você vai pensar lá. Qual é a toxicidade do agente? É uma toxicidade baixa, mas beleza. Se risco é toxicidade versus exposição, eu tenho uma exposição alta e uma toxicidade baixa, eu tenho que ter uma tensão aqui de novo. Talvez faça sentido eu fazer uma medição. Mas agora, se eu tenho uma exposição alta de um agente de toxicidade alta, eu já tenho um risco muito alto. Eu vou ficar perdendo o tempo de fazer medição aqui, não. Aqui você já parte para fazer uma medida de controle, para controlar o risco, porque você tem um trabalhador com uma exposição altíssima. Ficou claro até aqui o que eu queria te falar? Então, é bom você entender isso de uma vez por todas, porque esses são os passos essenciais para você avaliar um agente que, improvavelmente, você nunca tinha visto isso na sua vida. Deixa nos comentários aqui embaixo se você já tinha essa noção nisso tudo que eu falei, ou se é a primeira vez que você está chegando a ver isso. porque eu tenho que compartilhar com você. Quando eu comecei lá atrás, há 11 anos atrás, a trabalhar com agentes químicos, eu não tinha a menor noção quanto a isso. Eu saía fazendo medição de tudo que aparecia na minha cabeça e eu não conseguia me diferenciar no mercado. Mas, a partir do momento que eu dominei os agentes químicos e tive acesso a isso daqui, e eu te falei, minha carreira deslanchou. Você está me vendo aqui hoje só por causa disso, e as várias consultorias, as empresas que chegam até mim é para resolver esse tipo de problema que a maioria dos profissionais não conseguem resolver. Os alunos do Método Agual Fácil não conseguem. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like aqui para mim. Se ainda você não está inscrito nesse canal, se inscreva. Só assim você recebe em primeira mão todos os conteúdos que a gente gera aqui. É só você clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, onde está escrito inscrever-se, ativa um sininho que você vai receber esses conteúdos todos em primeira mão. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.